Olá pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Agora nós vamos falar um pouquinho da matéria de geografia. Nós vamos relembrar os aspectos culturais do lugar onde a gente vive. Então, eu queria relembrar com vocês aqui alguns itens, porque a gente já está no final do nosso capítulo. Então, são as regras de que? Convivências com diversas pessoas diferentes no bairro. Então, foi o que nós já falamos. Jogar o lixo no lixo, cada um tomar conta da limpeza do seu passeio. O que mais que a gente discutiu? Viver em harmonia com as pessoas que moram no seu bairro. Ser solidários com os vizinhos. Falamos também do espaço de convivência que os bairros nos trazem. Temos as quadras de esportes, temos feiras ao ar livre, onde a gente encontra as pessoas que moram no bairro. Pode até ser mesmo na farmácia, na padaria. Temos alguns aspectos que a gente também pode observar, que são algumas tradições de alguns lugares. Então, tem aqui a festa de Nossa Senhora, que está acontecendo lá em São Paulo, no bairro Bixiga. Vocês podem observar aí nas páginas 309 e 310. Temos as festas típicas das comunidades indígenas, as danças que eles fazem. Nas comunidades quilombolas, a gente destaca aí também como os africanos mantêm as culturas, as características dos seus antepassados. Então, a gente pode observar várias coisas aí que nós estudamos sobre a convivência, no lugar onde a gente mora. A gente pode observar também alguns aspectos culturais que podem ser observados, como as construções ou festividades realizadas pelas pessoas que vivem ali naquele local. Temos também as associações de moradores, que elas são criadas para quê? Qual que é o objetivo? Para as pessoas encontrar soluções para os problemas que surgem nos bairros, que vão acontecendo. Então, ao invés de você chamar o seu vizinho e brigar com ele, para você ter uma conversa com ele mais amigável, você pode ter uma associação de moradores, pedir lá para os responsáveis, explicar para ele o que está acontecendo, o que é que pode, o que é que não pode. Então, são algumas atitudes importantes que a gente tem que ter para a gente manter uma boa convivência, não só no bairro onde a gente mora, mas em todos os lugares que nós frequentamos. Então, evitar barulho alto, de sons, em horários inapropriados, descartar o lixo corretamente, limpar a sujeira dos animais de estimação. Muitas pessoas saem, né, para passear com os seus animais de estimação. Então, já carregam uma sacolinha, já levam uma sacolinha para poder recolher ali aquela sujeira. Cumprimentar os vizinhos também educadamente. Também a gente mostra que está tendo uma boa convivência com os nossos vizinhos, ser solidários com eles, prestativos. Então, é isso, pessoal. É importante a gente manter essa boa convivência, para a gente viver em harmonia, no lugar que a gente mora. E como eu já falei, não só no lugar, mas nos locais, nos lugares que a gente frequenta. É bom a gente manter essa harmonia, para a gente viver bem com todo mundo. E sempre que tiver algum problema, saber resolver da melhor maneira possível, sem causar atritos, brigas e indiferenças. Tá bom? Então, até a próxima!